Novidade Olha quem está ali 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 ó Tá vendo? É uma lagartixa Mais uma Vamos tentar pegar Vamos ver Para outro Está aí lá fora Parece que é uma fêmea É uma lagartixa fêmea Papique Não tentem fazer isto em casa Viu? Não tentem fazer Isto em casa Esta é uma lagartixa Conhecida lagartixa De parede rebocada Olha a cor dela Isto aqui São muitos anos De estudo Com este animal Que cara Que lindo Vamos ver lá fora Olha Não tentem fazer isto Em casa Estou fazendo aqui Isto aqui Isto aqui São muitos anos De estudo Na biologia Na área Na área Desses animais Olha só como este cara é lindo Está vendo Ele tem até uma Mutação Olha Ele Está sem uma parte Deste Deste Braço Entre aspas Dele Aqui Ok Observem Ele só tem um braço As cinco garras dele Esse cara Esse cara aqui É carnívor Esse cara aqui é carnívor Não tentem fazer isto Não tentem fazer isto Não tentem fazer isto O corpo dele A cor Caracteriza Com a cor Da parede Olha só Lindo O cara é lindo E parece uma fêmea É uma fêmeazinha Fêmea identificada Por ter Seu crânio Ou melhor Sua cabeça Mais Antiaguda Pequenininho Já o macho Tem a cabeça Mais avantajada E a fêmea Assim O corpinho A gente fica pela Cabeçazinha Mais Palavra mais popular Mais fina Cabeça mais pequena Olha só como é lindo Só tem um braço A natureza é espetacular Louvado seja Deus Salmo 150 diz Todo ser que respira Louva Ao Senhor Lindo O cara é lindo 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 E aqui Mostra só um negócio aqui Mostra só um negócio Mostra só um negócio Mostra só um negócio aqui Toda um negócio CG Assim Aqui Olha só A boca dela Aqui ó Aqui ó parece uma cobra os dentes dela é como uma serra, serrote sinal que é um animal carnívoro se alimenta de zébicos pequenos animais pensonhentos um animal caracterizado por esta boca vê um jacaré se agarrar no seu dedo ou doa um alicate pressionando como eu já estou esperado bastantes anos na área desse animal eu estou concentrado olha mais uma coisa que eu vou fazer primeiro isso faz de morro faz de morro está vendo? está vendo? olha só está vendo aí pessoal? sim agora vou saltar garoto olha lá garoto rapaz olha lá garoto vai ela olha lá garoto em paz rapaz maravilha maravilha animal esta é a conhecida lá cartixa ela está é mas é é é é é é É isso aí, espéta-clar, valeu pessoal, lagartixa. De parede. Valeu. Paz e amor em Cristo.